Iê, 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 aaaah Eu tô trampando e hoje tá mó lua Mas só penso na nega velha lá em casa me esperando Ainda moramos de aluguel Mas dois são manos, fica fácil pra goma tá levantando Sou motoboy e ela é manicure E às vezes trampo no Uber pra sempre tá ajudando Chego em casa a comida é fresquinha Já vou temperar a salada que a mistura tá fritado Pega um dólar e na Dona Maria e já avisa Amanhã eu vou pagar Reza o Pai Nosso de olhos fechados E pede pra Deus obrigado por esse belo jantar Agora nega olha aqui pra mim, pra mim Que eu já tô olhando pra você Guarda na mente e no seu coração Palavras e canção Que eu venho lhe dizer Ô bebê, jamais vou te abandonar Nem penso em te esquecer Se você quiser vazar Aí já é com você Eu sei que tu quer tentar Eu sei que tu vai me entender Tô na rua pra trampar Tô na rua pra trampar Mas tô pensando em você Bebê, jamais vou te abandonar Bebê, jamais vou te abandonar Nem penso em te esquecer Se você quiser vazar Aí já é com você Aí já é com você Eu sei que tu quer tentar Eu sei que tu vai me entender Tô na rua pra trampar Mas tô pensando em você Mas tô pensando em você Bebê, jamais vou te abandonar Eu sei que tu vai me entender Eu sei que tu vai me entender